Música Nosso bom dia a todos os amigos que nos assistem aos domingos aqui no nosso momento gaúcho Como estamos aí numa época de quaresma, né? Onde as pessoas, muitas pessoas não consomem a carne vermelha Então nós vamos mostrar hoje uma receita de um peixe Eu já mostrei aqui peixe frito, já peixe assado no forno Mas hoje eu quero mostrar para aqueles que gostam de fazer churrasco, né? Para substituir o peixe, o churrasco por um peixe assado E esse peixe assado, ó, que eu escolhi hoje que eu vou mostrar para vocês aqui, ó Deem uma olhadinha, ó Peixe bonito, é uma caranha Mas vocês podem fazer, claro, com outro peixe Usar essa mesma receita aqui para fazer com tilápia, com qualquer peixe, um tambacu, tá? Então o peixe não é o problema O interessante é a forma de fazer Vocês podem ver aqui, ó Eu já acendi o fogo aqui na minha churrasqueira Então antes de vocês começarem a preparar o peixe ali, ó Já é importante acender a churrasqueira para que ela vá aquecendo aqui Tá bom, pessoal? Bom, como eu falei, né? Eu peguei um peixe aqui, eu escolhi esse peixe aqui, ó Que é uma caranha Porque é um peixe de fácil acesso aqui na nossa região, aqui no estado de Goiás Como é que nós vamos fazer, ó? Pessoal, esse peixe aqui é o seguinte Ele já foi escamado, foi tirado as escamas Eu não gosto de fazer com a cabeça Então nós vamos tirar a cabeça dele Para aquelas pessoas que não tem muita habilidade aí, não tem conhecimento Eu vou ensinar uma forma fácil Você tem que pegar uma faca dessas de cortar pão, ó Que ela tem a serrinha grande e vai facilitar o serviço, ó Por quê? Porque daí você erga o peixe aqui, claro que isso aqui tem que ser feito por adulto, né? E dá uma serrada aqui, ó A parte de cima, ó Tá bem fácil de tirar a cabeça, ó Depois, vocês têm que pegar e abrir o peixe, ó A faca de serrinha também vai ajudar, ó Porque nós vamos deixar ele, nós vamos fazer ele aberto ali na churrasqueira, tá? Eu vou mostrar depois a grelha que nós vamos utilizar Corta todo ele aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o rabo também aqui do peixe, ó Porque é fácil, só dar uma faca dessas de cortar carne aqui, ó Nesse modelo aqui, ó, né? Vocês dão uma batida, tá cortado o rabo do peixe também Essas partes aqui, ó Onde tem as nadadeiras, as barbatanas aqui do peixe aqui Eu vou tirar também, tá, pessoal? Aí, ó, utiliza também a mesma faca, ó A faca de cortar pão, olha como fica fácil Bom, terminei aqui de limpar a parte externa Aí, ó, pessoal, vou terminar agora o seguinte, ó De abrir o peixe Tem as espinhas aqui, ó, nós vamos cortar, ó Com essa mesma faca de... que eu mostrei pra vocês, ó A gente corta, ó, pra abrir, ó O peixe, pra ele ficar bem aberto, ó É só serrar aqui, ó A parte da espinha, tá? Primeira coisa, pessoal Tempero, ó Nós vamos colocar os limões Eu tenho aqui, ó Três limões grandes cortados ao meio, ó E nós vamos utilizar eles, ó Pra deixar bem molhado o peixe com limão Tá? Espremer todos eles aqui Agora, nós vamos utilizar o tempero pra ficar bem delicioso Claro que, se vocês quiserem temperar apenas com sal e o limão E também com pimenta do reino, tranquilo Eu vou colocar uma pimentinha do reino aqui, assim, ó E agora aqui, gente, ó Isso aqui é uma mistura, ó Que vocês podem até fazer aí na sua casa Aqui tem ervas finas e sal E azeite de oliva, tá? É uma mistura aqui Tem também o manjericão, tá? Tem alguns... Você pode colocar o orégano também Uma salsa desidratada E também um alecrim Aí o que que acontece, ó Nós vamos espalhar ele, ó Sobre o peixe A parte onde a gente mais tem que colocar sal É nessa parte aqui, ó Do dorsal do peixe aqui Do lombo do peixe aqui Tá? Porque é a parte mais grossa Daí pra entrar mais o sal Pronto Então, olha só O peixe está temperado Vocês viram, ó Como ele ficou bonito Tá bem verdinho Cheio de ervas Com limão Agora eu vou mostrar pra vocês O próximo passo Que é colocar, claro, na grelha Eu vou mostrar uma grelha ali O ideal, gente, ó É vocês deixar uns 30 minutos O peixe, assim, ó Aguardando aqui Pra o tempero penetrar bem Mas, como eu estou mostrando Pra vocês aqui no programa Eu já vou acelerar o processo Mas aí na sua casa Vocês têm mais tempo, né? Vocês podem fazer isso Que é o seguinte, ó Uma grelha Uma grelha normal Que vocês têm aí na sua casa, né? Nós vamos colocar o peixe, ó Com a parte De fora para baixo, ó Tá Deixar ele aqui E aí é o seguinte É só levar ele Pra churrasqueira Tá Aqui, ó Nós vamos colocar Ele aqui assim Minha churrasqueira já está bem quente Tá Eu vou dar mais uma aceleradinha Aqui no fogo Vou botar um pouquinho mais de lenha Agora é só Nós aguardar Uns minutos Aí pra ficar assado Um lado E depois vem o outro Processo aí Que é de virar o peixe Pessoal, agora Passaram-se aí Mais ou menos Uns 40 minutos Com o fogo Pegando aqui no nosso peixe E aí vem o próximo passo Que é virá-lo Eu vou tirar ele aqui Da churrasqueira Colocar aqui em cima Porque ele A parte de baixo Já está bem assado Daí com o auxílio aqui Ó Numa faca A gente pega Só desgruda ele Vocês viram que está crocante Embaixo Porque é a pele do peixe Beleza Agora ele está solto Vou pegar uma colher aqui Pra auxiliar E nós vamos virá-lo Tá bom? Agora é mais alguns minutos Ali no fogo E ele já vai Está pronto Para nós servir Tá? Vou voltar aqui ao fogo Ó Que é o seguinte ó Mais ou menos uns 15 minutos Dependendo da intensidade Do fogo Ele já vai estar Bem no ponto Tá? É só cuidar Só a gente ir olhando Por baixo assim ó Pra ver a hora que estiver Bem dourado o peixe Então aguardem aí Que vocês vão ver O tanto que fica bom Isso aqui Pessoal Agora é o seguinte ó Já está quase No ponto ó Eu vou Dar uma baixada aqui ó Na Na grelha ó Pra dar mais Agora uma tostadinha Ali E já Vai estar pronto Para nós servir Agora sim ó Depois de mais ou menos Uma hora de fogo ó Nós vamos Tirar Nosso peixe aqui Eu vou Transferir Para esta tábua Depois eu vou Virar ele Aqui ó Pessoal A gente desgruda ele Embaixo Essa parte já é mais fácil Tá? E agora é o seguinte ó Gente ó Eu vou Virar o peixe Tá? Primeiro eu vou cortar ele aqui Que vai me facilitar E aqui está O nosso peixe Assado Dá uma olhadinha como ficou bonito ó Assim bem douradinho A Fabélia Tá aqui comigo Vai Experimentar Esse peixe Fabélia ó Que é uma Boa saída Para essa época Como eu falei né Essa época de Quaresma Cheio Tá bem agradável Tá agradável né Eu estou sentindo aqui ó Quem quiser tirar Pessoal A pele dele Antes Para servir Pode tirar Eu costumo assim mesmo ó O acompanhamento Vocês podem comer aqui Com arroz Ou com a batata Sabe? Uma batata salte Nós vamos Como O intuito da matéria Era mostrar o peixe Vamos só aqui Experimentar Como que ficou o peixe Daí fica A tua vontade aí Os acompanhamentos Pode começar Tá cheiroso né O cheiro tá perfeito Agora o sabor Hum Vamos ver agora o sabor né Olha Tempelo No ponto Muito gostoso Certamente a família toda Vai aprovar É E você viu que ele O peixe não pode ser muito grande Esse aqui ele tinha mais ou menos 1,7 kg Pessoal Principalmente a caninha Para não ficar muito gorda Sabe? E aquele excesso de gordura Assando Ele vai sair tudo né Porque ele vai derreter Ali Na churrasqueira Então Mais um prato aqui No momento gaúcho Aprovado né E que vocês podem fazer Nessa casa aí Porque realmente ó Não dá muito trabalho Sabe gente ó Então Quem tiver uma grelha Fica facilzinho de fazer Tá bom? Só escolher aí Na peixaria da tua cidade Eu ia sair pescar aí né É um peixe fresco Do teu agrado aí Que tem vários peixes Que dá para usar Esse mesmo tempero aqui Tá bom? Então pessoal ó Nós voltamos aí Com o momento gaúcho No próximo final de semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto